29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega, as melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e seminovos de Patos de Minas e Alto Paranaíba, o zero quilômetro mais barato do Brasil. Fala aí rapaziada, Bocão GFM 1001, iniciando mais um videozinho para o canal. Falou rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo nosso aí, feito para vocês com muito carinho, né? Rapaziada, esse vídeo agora eu vou estar indo lá em Goiânia buscar meu chevette, quer dizer, vamos rebobinar aí. Esse vídeo agora eu vou estar lá em Rio Verde, levar o carpa ganhadora da ação, a Jamile. Tá aí, igual eu falo para vocês, sempre entrega pessoalmente. Tá ali o ETzinho, que eu sempre dou num dos nossos prêmios, bandeira rosa e o kit GFM ali atrás na caixa. Olha lá, olha lá, caixa de papelão, tá pegando muito bem, nosso 113 aí. Dei o grau, galera, e hoje amanheceu de chuva, então vai sujar tudo. E vou aproveitar e passar em Goiânia e trazer nosso chevette e o ômega que tá lá, trazer um dos dois. E nossa fiorina aí, que pode ser sua, o link tá na descrição do vídeo. Essa é doida, viu? Tem boca não, parou o rolé. Tudo que vai e o povo trava o sistema. Falou, então é isso aí, já acompanha, já deixa o seu like, curte e compartilha. O próximo ganhador pode ser você. Esse foi a Jamile que agreditou no nosso trabalho e a gente tá indo levar pra ela pessoalmente. O próximo pode ser você esse aí, falou? Então é isso aí, já deixa o like, curte e compartilha com os amigos aí. Bora botar sequência. Bora, galera. Galera, tá indo, toda suja. E chuva com burro aqui. Busca do Rio Verde, hein? Se jogar, né? Entrega mais um prêmio, né? E o próximo pode ser você, hein? Se dá essa fiorinozinha. Fazendo F-250 também. No final de ano. Ó, Jim. Vamos botar já, mano. É chão, velho. Mais 1.200 km na conta pra entregar um carro. Quer ver? Na Fone do Maranhão deu 4,5. Quando nós falamos pra vocês que entregam qualquer lugar do Brasil. Nós entregamos pessoalmente mesmo. Agora a fiorina eu dei a opção, galera, de... Quero sortear ela antes do evento do GFM, que vai ser lá em Uberlândia, dia 4, 5 e 6 de novembro. Eu vou dar a opção da pessoa vir buscar no nosso evento. Vou pagar todas as despesas, pagar o hotel. Pra estar participando do nosso evento do GFM, se ela quiser. Vou sortear o carro antes do evento. Vou ficar com o carro no evento. Se a pessoa... Não quiser vir buscar o carro, depois eu entregue, depois do evento. Eu quero a fiorininha no evento. Agora se a pessoa resolver vir buscar o carro, vai vir com todas as despesas pagas e participar do nosso evento ainda, hein? E com as despesas de volta também, os gastos da fiorina pra voltar também, vai ser pago por mim. Então é isso aí, galera. Vamos se jogar. Próximo pode ser você, hein? Boa sorte pra geral dos inscritos aí que estão participando. Fico muito feliz de estar abençoando aí uma pessoa que é inscrita ou um seguidor do Instagram ou um inscrito do canal. É isso mesmo. Você é burro, cara? Que loucura. Bora se jogar. E aí, o que você tem que me falar disso aí? Rapaz, nem comenta. O menino foi dar um rolê nela, deu uma passadinha, subiu no meio fio ali. Que burro, dá zero pra ele. Ora, depois você conta pro pouco. Não foi você que deu esse raladinho não, foi ele? Pulou o meio fio ali, ó, com ela ali, ó. Olha lá, a marca. Não, a sorte que ele passou só resbalando no meio fio. Não, porque eu puxei. Ele não chegou, pegado com força mesmo. Olha lá, liga os farolos que estão de noite. É, não, não. Aí, agora puxa um, puxa um. Tá pronto. Puxa um pouquinho pra trás. Puxa a chavinha pra trás. Deixa eu puxar a chavinha pra trás. Aí, ó. Liga o som, agora bota pra derreter. Já avisei que vai dar merda isso. Sobaca. Tem que sair no estilo aí. Mãe da cocota. Nossa, tu é doido. Olha aí, olha aí. Derrubaram sua latinha vazia. Não, mas o cara tá segurando latinha vazia. Só pra fazer mexer. Olha aí. Cadê o somzera pra nós? Ah? Ah, não, não. Pera aí. Bota pra frente. Bota a primeira. Você mexe no som. Aí. Cadê esse controle vermelho por aí? Você mexe também. Olha lá, clica lá. USB, ó. Aí. Bota no 3, mais ou menos. E subaca. Pera aí. Pera aí. Aí, agora eu liguei o som. Você joga. Bater nós avisamos, não? Bater nós avisamos. O menino foi fazer o balão ali, eu de passageiro. Olha lá. Aí, se joga. Três mulheres nessa vez, meu Deus. Já vai sair causando problemas. Você tá doido. Aí, ó. Tchau. Foi embora. O casal ganhou o carro e não sabe dirigir, ó. Aí, sim. Rapidinho, ele pega a mãe. A hora que ele foi sair comigo ali, eu falei, se arrependi, já ter colocado ele no guidão. Eu tenho certeza que ele vai pegar um lote baldio ali. O menino vai treinar aí, ó. Ó, sabe quando você acelera tudo e vai soltando em breve devagarzinho? Eu falei, vai sair cantando pneu. Bora, agora vai gastar uma boteca. Se tiver algumas falhas na gravação, galera, durante o vídeo aí, com certeza o editor vai ter cortado. Hoje eu fui lá, eu filmei. Ontem a minha câmera também foi ela. Ela gravou até a hora que ela botava o dedo na frente da tela. Eu não mereço isso. Faz parte, ó. Ela tá aprendendo. Primeira vez gravadora do canal, ó. Aí, ó. Nossa, o meio que ficou muito caro. Anda um salve com os inscritos aí, ó. Salve. Salve. Manda salve. Salve. Salve aí, galera. Tem que ser mais recepcionista. Salve aí, ó. Rapaziada, então é isso aí. Jamila acreditou, ganhou a nossa saveira. A hora que ela entrou dentro ontem, que ela contou que não sabia nem da partida no carro. Eu falei com ela, coloca no neutro. Ela, onde que é o neutro? Que perigo, meu velho. O namorado dela também tirou carteira tem dois anos e nunca mais pegou o carro. Mas foi dar uma voltinha de carro. Ela até deu uma raladinha lá no meio fio. Mas faz parte. A Pedias pega a mãe aí. Agradecer também a Deus aí, por ter proporcionado pra uma pessoa simples. Uma pessoa, um casalzinho merecedor. Bastante humilde. Até falei com ela no início. Pô, se eu tava marcando ela no Instagram, ela não tava repostando. Ela queria fazer uma surpresa e não tava acreditando muito, né? Ela não tava acreditando. Às vezes eu reposto e não sei se é de verdade. E no dia que ela ganhou o prêmio, foi muita gente no PV dela pra tentar comprar o prêmio. Ela até tinha vendido pra um rapaz lá da minha cidade. Da cidade do lado da minha. E aí, só que eu falei pro rapaz. Como eu falo que eu entregue pessoalmente. Você pode até ficar com o carro. Mas eu vou entregar pra ela lá. De lá você pega o carro e vai embora, né? Aí não sei o que aconteceu. Eles não deram o cabelo que no finalzinho não deu o negócio. E, enfim. Então a gente veio cá e entregou pessoalmente. Então agora o carro é de Rio Verde, Goiás. Até falou pra você, né, Lohan? Que ela falou que não tinha contado nem pra família dela ainda? Nem pra Marinho, pai. Deixa eu contar. Ele ia contar que o carro chegasse aqui. Que aí ia mandar o vídeo. Falar que tinha ganhado o carro. Numa ação de uma pessoa que ela era seguidora. É isso aí, então. Só ganha quem joga. O próximo pode ser você. Da nossa Fiorina. E a Fiorina, como eu falei nos vídeos que eu gravei dela aí. Eu quero que ela participe do evento do GFM. Que vai rolar lá em Uberlândia. Dia 4, dia 5, dia 6 de novembro. Vou fazer o resultado dela antes. Vou dar a opção pro ganhador. Se quiser tá aí no nosso evento. Vou pagar todas as despesas. Às vezes é um casal também. Eu pago as despesas do casal. Pra tá buscando o carro lá em Uberlândia. É... No nosso evento. Pago hotel. Pago tudo que tiver de despesa. Pra pessoa tá buscando lá. E participando do nosso evento também. Se quiser, né? Não é obrigado. Falou, galera. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser de chevetim. É... Tô muito feliz. Um ano e pouco fazendo meu chevete. Fiz um chevetim do zero. Que era um sonho de criança meu. Até falava quando era bem petitinho. Que ia ser meu primeiro carro. Mas na época não aconteceu. E agora depois de ver aí com a cabeça branca. Tá acontecendo, né? Aí eu já preparei um chevetim de ontem. Falou, galera. Tá isso aí. Até o próximo vídeo. Que eu deixei se cada um viu o videozinho até o final. Deixe seu like. Deixe seu comentário. O que você achou. E lembrando. O link da nossa Fiorino tá na descrição do vídeo. Clique e já garanta logo o seu nome. Que essa vai acabar rapidinho. Até o próximo.